e eu falo galera tudo beleza com vocês estou gravando esse vídeo daqui para mim mostrar a vocês a como controlar o recuo aqui no redragon eris eu acho que também funciona para uma chute não não testei ainda tá ligado pois eu não tenho uma chute mas é uma dica muito boa tá ligado que você vai eu acho que vocês vão usar muito e vão gostar dessa dica sabe que que tá me ajudando bastante tá então bora primeiro cara para você controlar o recuo no redragon com armas com mais recolho e tal você vai ter que fazer o seguinte você vai ter que na hora que você configurar o o redragon você vai ter que colocar um turbo no botão onde você atira no caso meu é o mouse e botão esquerdo segurar a arma vai começar a sair com uma metralhadora e como todos os jogos como funciona é determinada munição o recuo vai aumentar tipo o da tweet não vai ter muito recuo porque tipo ele vai cancelar entendeu ele vai tudo 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 é tipo você tá disparando uma munição de cada vez tá ligado tão infeliz ali ó tá ligado é tipo assim ele vai ele vai anular o cooldown tá ligado ele vai já 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 tudo ó eu vou vou controlar aqui ó olha a arma não tem recuo tá ligado agora isso daqui esse baixo aqui cima daqui daqui já é deficiência minha sabe mano de não conseguir controlar recuo mas vai ficar zero recuo vou você puxa a pistolinha agacha senta tiro no cara tá ligado você só segura o dedo e pronto o recuo na ela cara vai vai melhorar bastante você não vai ficar bolado com aquele negócio indo para a esquerda direita porque ele vai anular e vai ficar só subindo para cima mesmo se você tiver medo coloca um compensador tá ligado e tipo assim olha o recuo não tem recuo na arma então fica bom e vamos dizer a docaeb a docaeb ela tem uma arma semiautomática ela vai ficar automática mas estão um pouquinho de desvantagem quais são as desvantagens armas semiautomáticas ficam 100% automáticas ó ela tá 100% automática mas armas automáticas elas vão perder um pouquinho só da cadência tá ligado um pouco só não vai ser drasticamente ó vai perder um pouquinho isso é normal tá ligado do próprio turbo porque ele vai anular o bagulho é a mesma coisa você colocar um t-bag turbo vai ficar várias vezes então é só isso cara é muito simples você colocou recuo zero na arma e se o cara pegar só que o cã atirando várias vezes o cara vai ficar boladão com tudo tá ligado melhor ainda pra você e só porque a pistola é assim não quer dizer que ela não vai ter recuo a pistola tem recuo automático ó olha isso só virou uma glock velho ela automática agora mas tipo assim é muito bom tá eu recomendo bastante tá ligado passa a dica nunca passar essa dica pra ninguém tá ligado eu tô gravando esse vídeo daqui tá melhor então é bem assim tá ligado tem a bola aqui no terrorista aqui paradão mesmo tô nem aí passa facuosa passa facuosa morrer então é isso sabe colocou turbo eu acho que funciona também não é que chuta que ele tem esse tipo de turbo colocou mas tem que colocar no máximo turbo pra arma realmente funcionar de boa então cara esse daqui é um vídeo muito simplesinho que eu queria passar pra vocês mas acho que é muito útil então falou e aí e aí e aí e aí